Aqui nós temos uma ecolâmpada com a capacidade do consumo de uma residência que consome em média 1000 kW mensais. O procedimento é muito simples. Margem de caixa geral de disjuntores que normalmente tem que estar voltada para a rua ou no quadro geral, quando for o prédio, que as concessionárias têm acesso. Desliga-se o disjuntor geral por causa de segurança. Junto com a ecolâmpada vem um parafuso com bucha para fixar na parede. No caso, como nós estamos simulando, já vamos colocar o parafuso aqui e a ecolâmpada é presa do lado do cabo. Abre-se a caixa geral de disjuntores. Por que tem que desligar o disjuntor geral? Se for um quadro de comando grande, normalmente tem barras expostas nu, com cobre nu, que pode dar choque. Então, para o motivo de segurança, sempre desliga o disjuntor geral antes. Há alguns minutinhos, é pouco tempo. Isso não vai afetar o funcionamento de nada dentro da residência. Como ela trabalha por ressonância, esse cabo que vem com a ecolâmpada é enfiado no duto geral, onde sobe os cabos geral que são distribuídos na caixa de disjuntores. No caso, essa residência aqui, ela só tem dois disjuntores. Um disjuntor para o chuveiro, cabo mais grosso e um disjuntor geral na casa. E recolhe o cabo aqui para dentro, fica solto aqui, trabalha por ressonância. Não tem ligação e fecha-se a caixa geral de novo. E ele fica passando por baixo aqui. É uma operação muito simples, prática. Qualquer leigo pode instalar esse equipamento. E todas elas vem com a instrução, o manual de instrução junto. Então, não tem muita dificuldade. Fechou, está pronta a instalação. E pode religar de novo a caixa geral de disjuntores. Nesse momento, a bateria passa a fazer a conversão da luz solar, transferir o infravermelho longo e desnegativo a energia vital para todo o ambiente que a energia estiver atendendo. Então, toda a casa fica protegida contra as radiações eletromagnéticas não utilizantes.